Eu já fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, cedinho no mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo E é sangue que vai ter, sinceramente vou acabar aqui com você Pra você entender meu mano, você é genuíno, é masculino e feminino Você quer me ganhar, feminino É feminino, mas sabe mano que você aqui não é um bom menino Por isso mano, você falou de sangue, pode pá, coma sua blusa mano O seu hoje vai jorrar, o dele hoje vai jorrar, mano não vai não Porque você sabe que você não manja da improvisação Você falou que ele é um bom menino, mas não me acompanha Você não decide isso, você não é mãe Fé menino, tudo bem, aqui não dá dó Você sabe maluco que você vai arrumar B.O. Se o assunto é fé, você tá só Porque o Apolo vai fazer gol igual Jô, com a minha fé de Jó E é com a sua fé de Jó Demorou meu mano, você vai entrar bem no B.O. Você entendeu parceiro que você já percebeu Então vou subir no topo como se fosse Zaqueu Então mina, você cala sua boca Porque é que mano, você que pagou de louca Não conhece a minha história E nem me conhece Como que vai me julgar, mano? Você nem me conhece Eu não tô te julgando e aqui eu não me ludo Não quero saber da sua história Liga, não fala que eu te escuto Putz, eu nunca disponível pra você Então sinceramente, menina, vai se fudir Aí, ó, aí, 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 aí Sabe qual é engraçado? Agora eu não te atropelo É as lemas que julgam aqui Depois a botar no face do C e tem pro amarelo Aí, não dá pra entender que ser cuzão É o Moisés Mandamentos que hoje vai ter uma explosão Vem de barulho pra essa batalha, pra esse round Aí, rapaziada Sempre que acabar o round, geral bate a palminha aí pro respeito Fechou, velho? Aí, por quem começa, mano? Riage e Ariel Rapaziada, muito barulho para Riage e Ariel Aí, Laís e Apolo 1x0, Riage e Ariel Terminou com essa rapaziada Muito sangue, muito sangue Vem, 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 vem É assim Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vem, vem, vem Vem, vem Quero ver matar ela Vem, vem Quero ver matar ela Vem, vem, vem Tá ligado, mano? Porque aqui na rima eu sou boa, então eu me deito Você é desejado que escopiar a Nath Cruz Só que essa cópia aqui hoje veio com defeito Porque você sabe, mano, que você errosa E tá ligado, mano, que é aqui na rima Na verdade eu te chamo de Johnny Só que essa veio na versão feminina Versão feminina, só que menina Cê sabe que cê se fudeu Deixa a Nath cruz no canto dela Aperante a sua frente pode pagar o passo meu Então Não vai fazer você uma melhor MC Cê sabe que agora, mano, eu te mato no detalhe Pelo visto agora o que eu falo de você Nath Cruz, credo que mina horrível de freestyle Por isso que eu te mato aqui na hora Mano, tá ligado que agora eu fico puço? Por isso que sabe que não é fala que eu discuto Isso é batalha que é só fala que eu disputo Não, não, fala que eu discuto, meu mano Cê sabe porque agora, meu mano, cê tem que aprender Essa que a vida cê tem que ensina tem que parar pra observar e absorver Ó, e outra questão, meu mano, cê sabe por isso que eu falo na moral? Só porque ela tem trança, a Nath tem as duas é igual Não falei que é igual, eu falei que ela é uma copa só que veio com defeito Por isso, mano, que na sua rima Cê sabe, mano, que você aqui não é eleito Mano, você é muito fraco Por isso, mano, você não aposta Mano, seria uma vergonha pra você A mina aqui tá te carregando nas costas Foda-se, porque é dupla E eu tenho que ajudar aqui, meu irmão Porque cê sabe que agora eu chego E vou mandando aqui na improvisação Porque cê sabe, né, menina Que aqui comigo você não compete Você tentou carregar o Apollo Mas manda rima ruim e pena que não consegue Demorou, meu mano, acho que ela é a cópia Sabe por que agora ela não ganha folhinha É porque o Apollo é a impressora Os dois vai perder, acho que isso nem é uma impressão minha Vai se fuder agora no momento Tá ligado, mano, que agora eu já tô bruxo Só que o Mike eu vou usando de pistola Então na tinta eu vou usar outro tipo de cartucho Caramba, mano, olha só agora Eu não sou boliche, vou fazer strike Não bastava você citar a Nath Ainda vai citar logo o Mike Aí não dá Mano, olha só que essa disputa Cê entendeu, cê pode crer Não quero ser melhor do que ela Nem ela e nem melhor do que você Aê, palminha, rapaziada Boa, boa Demorou Aê, rapaziada Por ordem de quem começa aqui o segundo round, véi Muito barulho e respeito para as rimas de Apollo e Laís Reage Ariel Aê, Reage Ariel pra vocês, mano 2x0, próxima fase Muito barulho aí pra Laís e Apollo, por favor Boa, rapaziada 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 Obrigado.